Eu sei, eu sei que atrás deste universo, de tantas coisas, diferenças e aparências, o amor é preservado porque a esperança existe. Por isso que eu acredito em tudo, por isso que eu quero você hoje, aqui e agora. Kelvin, pode saudar a tua agora esposa, Ana Gabriela. É o beijo. Eu sou at a reach, but I, but I am here, I am with you. I will carry you through it all, I won't leave you, I will get you. When you feel like letting go, cause you're not, not alone. I will carry you through it all, 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 I will carry you through it all